Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meninas e meninos, hoje eu vim fazer uma mini resenha de uma autora que eu amo assim de coração. Eu já li vários livros dela e todos que eu li eu já fiz a lista, eu vou fazer a mini resenha pra vocês. Já tem duas mini resenha pronta. Eu vou ler pra vocês a sinopse desse, esse é um tema mais pesado, assim, não característico dessa autora. Se bem que ela tem mais um livro que é um pouquinho pesadinho também. Esse livro aqui, a capa dele é uma capa simples, gente, mas é uma capa tão bonita, ela é simples, mas chama muita atenção. Eu vou ler pra vocês a sinopse, ok? A autora, best-seller The New York Times, está de volta com um romance ainda mais sombrio, intenso e assustadoramente real. Para proteger o irmão, Sloan foi ao inferno e fez dele seu lar. Presa em um relacionamento com Asa Jackson, um perigoso traficante, parecia impossível para ela enxergar uma saída. Imersa em uma casa incontrolável que mais parecia um quartel general, rodeada por homens que ela teme e sem um minuto de silêncio, parece impossível encontrar motivos para se sentir bem. Até Carter surgir. Sloan é a melhor coisa que já aconteceu a Asa. E se você perguntasse ao rapaz, ele diria que também é a melhor coisa que já aconteceu a Sloan. Apesar de a garota não aprovar seu arriscado estilo de vida, Asa faz o que é preciso para permanecer sempre a um passo à frente em seu negócio e proteger sua garota. Até Carter surgir. A chegada de Carter pode afetar o frágil equilíbrio que Sloan lutou tanto para conquistar. Mas também pode significar sua única saída de uma situação que está ficando insustentável. A autora não tem medo de escrever sobre assuntos delicados e tarde demais prova isso. Ela aborda as formas cotidianas de machismo até as formas mais intensas e cruéis de abuso. E mergulha em uma espiral atordoante que é um relacionamento abusivo. Bom, meninas e meninos, neste livro nós temos a Sloan que é a mocinha, Asa que é o namorado dela e o Cartes que vai surgir. Conforme vocês vão lendo, vocês vão ver o porquê e o que vai acontecer, obviamente. Sloan namora Asa. O maior traficante de drogas da universidade. A casa onde eles vivem está sempre repleta, cheia de pessoas, festa, piscina cheia, aquela bagunça, gente, bebida para todo lado. E ela vive no meio desse inferno. A vida dessa menina, da Sloan, é um inferno diário, podemos dizer assim, né? E essa menina foi apresentada a Carter, o mocinho, por Asa, seu namorado. O mesmo rapaz, que quando vocês leem o livro, vocês vão ver que ele vê ela babando de sono na faculdade. E quando achou que Carter fosse uma pessoa diferente, ele, na verdade, depois ela viu, estava metido no trabalho sujo, nas traquinagens do seu namorado. O que Sloan não sabe é que Carter está naquela situação por motivos que mais tarde, conforme vocês vão lendo, vocês vão descobrir. Ele quer conquistar a confiança de Asa. Sloan, como está num relacionamento abusivo, ela pensa que Asa, mesmo tendo inúmeros defeitos, sendo traficante, humilhando, assumindo situações terríveis, que ele, com tudo isso, ela ama. Quando, na verdade, para ela não o deixar, isso é só uma desculpa, gente, um motivo é outro. Por isso, ela, Sloan, sempre encontra justificativas, né? A placa minimiza o comportamento machista, o comportamento abusivo de Asa. Até mesmo a forma como ela trata. Ele é terrível com ela, gente. Ele humilha, ele humilha em situações, diante de pessoas, em lugares que não deveria. Gente, ele é terrível. Ele é uma pessoa arrogante, ele tem um temperamento forte, ele é difícil de lidar. Ele é uma pessoa, assim, ele é bem sombrio, mas, com tudo isso, ela ainda pensa e justifica. Não, eu vou ficar com ele porque ele me ama. Ele me ama demais, ele me protege. Ela fala isso para ela mesma, ela repete isso constantemente, porque ela quer acreditar nisso. E ela acredita que ela também o ama da mesma medida. Olha o que é que ela fala, gente. Se eu pudesse, eu mudaria muitas coisas nele. Mas, como eu não posso mudar, eu aceito do jeito que ele é. O importante é que ele está comigo, o importante é que eu tenha um porto seguro, o importante é que eu sou protegida. Olha para vocês verem, gente, a situação. Ela sabe que ela não tem ninguém com quem ela pode contar. Ela pensa, ele me trouxe para casa, ele me deu um lugar para morar, eu tenho o que comer. Eu posso, em última hipótese, com tudo que ele me faz, eu posso contar com ele. Só por esse motivo, eu o aturo. Eu não tenho escolha. Isso é uma admissão, assim, eu acho que é muito dura para ela fazer, né, gente? Porque o relacionamento dela com ele é terrível, é triste. E o relacionamento com eles, durante a leitura, vai só piorando. A Asa vai ficando extremamente possessivo. Ele não aceita hipótese nenhuma, que ela olhe para ninguém. Ele quer controlar ela de todo jeito. Mas ele não é bobo, não, gente. Ele já percebeu que existe alguma coisa entre a namorada e Carter. Então, à medida que vai passando os dias, a vida de slogan vai ficando em perigo. E Carter precisa ser paciente para não colocar tudo a perder. O Asa de olho nele. Gente, resumindo, é uma história com um relacionamento abusivo, conforme eu já disse. Violência doméstica. E é apresentado por essa autora de uma maneira, assim, bem, vamos dizer assim, bem crua, sabe? Eu, isso é a minha opinião. E a gente vai lendo e vai esperando que a situação vai melhorando. Vai esperando que a mocinha tome atitude. E parece que ela vai só afundando mais, vai mergulhando mais naquela situação difícil. Naquela paranoia do Asa. A paranoia dela também em relação ao Asa. Então, gente, é um livro que te cativa. Você não consegue parar de ler, não. Sabe, né? Sabe aquele livro que você não consegue parar de ler, Matheus? Sei. Com Asa, o seu namorado, Slow, já esteve de frente à morte diversas vezes. E a cada dia que passa, é como se ela precisasse salvar a sua própria vida. Todo dia inventou um método de salvar a sua vida, de sobreviver, de passar por cima das coisas que ele faz com ela, das coisas que acontecem, da situação que ela tem que enfrentar. E ela espera ser salva por alguém. E esse alguém, no momento, é o Luke, o Carter, né? Então, ela fica assim... Gente, é uma história, assim, pra vocês ficarem pensando, pra vocês ficarem analisando. Né? Às vezes a pessoa sucumbe, né, Matheus? É. A determinadas situações, porque acha que ninguém gosta dela, porque é jogado na cabeça dela que se não for ele, ela não tem pra onde ir, só ele ama. E o Asa faz exatamente isso com ela, uma situação totalmente abusiva. E no Luke, ela vê que pode ser diferente. Gente, é um livro impactante, conforme eu disse. É um tema que eu gosto demais, né? E a autora, essa autora escreve com maestria. Eu amo demais os livros dela, conforme eu já disse. Eu já li quase todos. Em breve, eu vou fazer mais resenha de outros livros dela, conforme eu disse, já tem prontos, né? Um dos livros... Esse livro aqui, eu vou falar o nome pra vocês agora. O nome do livro que eu gostei demais da conta, gente, é esse. Tarde Demais, autor é Colin River. Eu acho que é isso mesmo que fala. Colin River. Matheus vai deixar a escritinha aqui pra vocês, tá? E um livro, um dos livros que eu mais amei dessa autora, gente, foi O Lado Feio do Amor. Gente, eu fui... Esse livro é um dos meus favoritos dela. Eu não sei se eu fiz resenha dele, não, Matheus. Eu vou olhar aqui no canal. Eu sei que eu indico ele muito aqui. A história é maravilhosa, gente. Eu acho que eu não fiz, Matheus. Eu acho que eu não fiz. Eu acho que eu não fiz. Eu acho que eu não fiz. Não sei, vou ver. Eu acho que eu não fiz, não. Tenho quase certeza que eu não fiz. Mas eu vou fazer muita resenha dela. Outra autora que eu vou fazer muita resenha dela aqui, que eu já separei, gente. Já tô começando a fazer essa resenha. É um autor internacional. Sim, super maravilhoso os livros dela. Você encanta com os livros dela. É a Mia Sheridan. Eu li todos os livros dela. Vou falar pra vocês. Não tem nenhum, nenhum livro dela que eu não indico. Eu indico todos. Mulher maravilhosa. Escreve assim com paixão. Faz você apaixonar com o personagem. Você mergulha no livro dela assim de uma maneira extraordinária. Gente, a história dela é tão cativante que dá a impressão que você pode pegar no personagem, sabe? Então essa também. Eu vou trazer muita resenha dela. Essa e a Colin. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, Matheus? Compartilhar os vídeos. Se inscrevam no Twitter, no Instagram, no Facebook. E não se esqueçam, gente, da nossa campanha, né, Matheus? Nosso mutirão. A hashtag MariMendes35000. Vamos lá, gente. Nos ajuda a crescer o canal. Com aquela força, aquela amizade, com aquele carinho, com aquele amor que nós temos sempre aqui. Em família, né, Mar? É, é uma família toda, né? Família toda. A família é unida. Então é isso, meninos e meninos. Beijinhos e, ó, bye bye. Matheus? Bye bye.